A tragédia do Rio Grande do Sul, que tem comovido demais toda a nação, continua merecendo a ajuda de todo lado. A tragédia demonstra, na sua mais cruel faceta, o grito da natureza alertando sobre a violência do homem contra o meio ambiente. Muitos se alegram, e temos motivos para isso, porque o estado de Goiás não está ainda no circuito de tragédias de grandes repercussões. Um engano fatal. Se nossos rios não mostram a fúria das águas, temos o grave problema da poluição e da morte das nascentes, que mata os recursos hídricos lentamente, como um diabetes sem tratamento. Ouro no olho. Os impactos. Estou sempre alertando, hein? Com a devastação irresponsável do Cerrado, ao continuar como está, vai cobrar caro. Haja vista que o Araguaia, rio icônico, está sangrando e o meia-ponte é um lixão líquido a céu aberto, sem vida. Olho no olho. Anotem. Tragédias com tromba d'água ou sem água, no sofrimento cotidiano, são um horror. Ou aprendemos as lições, ou vamos amargar as consequências. É isso. Tragédias com tromba d'água ou sem água, no sofrimento cotidiano, são um horror.